Olá pessoal, sou Irene Cardotti, hoje falando com um convidado muito especial, amigo querido, o doutor Constantino. Então, você estava falando dessa equipe, da gerência e tudo mais, mas num escritório, numa empresa, onde for, a gente sempre precisa olhar para a equipe como um todo, porque às vezes a equipe também fica estacionada. Então, no caso, pode ser um gerente, um funcionário, um subgerente, e se todos harmonizam, a equipe começa a renovar. E é muito bom para quem sai, que põe novas possibilidades de um novo lugar, um novo emprego, e para quem fica, para os novos que chegam. Sim, na verdade eu falei da gerência só para tentar exemplificar, mas o movimento não era a gerência, o movimento era mudar a equipe, o escritório, o foco não era a gerência. Eu trouxe como a gerência para tentar, para quem está nos assistindo, para exemplificar de uma maneira mais clara. Mas o foco não era a gerência, o foco era a equipe, o olhar era para a equipe. É igual um time de futebol. Quando se muda um time e as peças, e cada um no seu lugar certo, correto, na posição correta, tudo flui. Nada é estático, nenhum time pode ser, porque começa a ter padrões repetitivos, vícios, e tudo precisa ser renovado. Tanto para quem sai, renova também, novas possibilidades em outros trabalhos, em outros empregos, como para quem fica também. E assim, é tão bom poder sair agradecendo o que prestou serviço, e quem saiu também agradecendo o que recebeu. Porque isso sistemicamente dá força para quem fica e para quem sai. Porque a gente precisa de novos voos. Sim. E interessante que dá força para quem fica, é que com a saída, com a mudança da equipe, a gente teve o surgimento de um coordenador que está lá hoje, que é o Giovanni, que está muito melhor. Ele, por ter menos experiência de quem estava antes, eu imaginei que talvez tivesse dificuldade, mas pelo contrário, ele me surpreendeu e hoje a gente tem uma gerência muito melhor do que a anterior. Sem desmerecer o anterior, mas muito melhor. Sim. A equipe está muito mais próxima dele. E deu uma oportunidade. Sim. E também tenho certeza que deu oportunidade para os que saíram. Sim. Para novos escritórios, novas formas, novas possibilidades e novos negócios. Isso é muito rico. Muito rico. Porque é muito importante em uma empresa que a gente nunca desqualifique quem estava e nem onde estava. Porque isso, sistemicamente, dá muita força para quem fica e para quem sai. Porque a gente não vive a vida inteira. A empresa é diferente de vínculos familiares. Vínculos familiares é para sempre. Na empresa, os vínculos são temporários. E que bom, né? Que são temporários que eu posso estar livre para ir para novos negócios. Estão gostando? Continue assistindo a TV Osasco e nas redes sociais. Daqui um pouquinho, mais um pouco. Tchau. 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 Tchau.